vou mostrar pra vocês estou extraindo fio de ouro aqui do aparelho eletroeletrônico vou mostrar pra vocês como é que você consegue passar pra trás quem compra fio fio de ouro, fio de cobre, fio de latinha, como passar pra trás os compradores de alumina e cobre, mas não tem jeito de passar até, vou explicar pra vocês direitinho tá vendo aqui tô falando que eu não faço isso mas não há dica que tá vendo aqui ó 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 o mesmo tanto cara dá mais me coloca um preguinho por baixo aqui ó coloca um preguinho por baixo aqui ó coloca um preguinho por baixo dessa coisa aqui ó passa como não tem nada tá mas tem sim tá aqui ó e latinha de refrigerante você pega um montão de brita rapaz tem cara o vagabundo que faz isso você pega um montão de brita um montão de brita e colocou uma duas brita de cada latinha e massa ela com peito aí pega outra joga no saco rapaz uns dois dois litros de 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 brita É dar uns Uns 4 quilos Colocando em 10 quilos de latinha Rapaz, você fatura uma grana Vamos passar pra trás, tá? É, rapaz Os caras passam pra trás, a gente foi vender um cobre lá O cara colocou Mil e um, rapaz Eu tenho uma balança dos anos 70 Rapaz, mas você precisa de ver A balança não rouba nada A balança não rouba nada Nada, nada Rapaz, mas chegou lá roubando quase 2 quilos 10 quilos de coisa Me roubou quase 2 quilos Falei, não Tá desregulado essa balança aí, ó Daquela que estica de mola, né, que coloca assim Falei, não, 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 não dá não Eu sou o vento com X de coisa Ah, então eu vou pagar pra você Mas não tá dando não Sendo aí de cima, eles passam a perna mesmo Roubam mesmo, tá? Ó, um monte aqui, ó Só aqui, dois, três Foram que tem lá de baixo, lá, ó Lá embaixo tem bastante, hein, tá? É assim que passa pra trás os camarões, né, cara, tá? E aí, ó